Pessoal, vamos falar do Sérgio Moro, do julgamento dele no TRE do Paraná. O ex-juiz Sérgio Moro precisa de apenas mais um voto para ser inocentado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o que vai afastar, pelo menos por enquanto, o risco de o senador perder o mandato. Advogados, juristas e até mesmo opositores têm certeza de que, além do relator Luciano Carrasco Falavinha Souza, que votou contra a cassação, outros dois juízes lá no TRE do Paraná vão ser favoráveis à permanência de Moro no Senado. Como o colegiado tem sete integrantes, Moro precisa só de mais um, mais um voto para formar o placar de 4 a 3, que garante essa vitória para ele. Só que é uma vitória temporária. As ações contra o ex-juiz são movidas pelo PT e pelo PL, que o acusam de abuso de poder econômico. Os dois partidos devem recorrer ao TSE, caso o Moro mantenha o mandato ao Senado. E lá no TSE, o panorama dizem não ser tão favorável assim a Sérgio Moro. Sobre esse assunto, a gente fala agora com o advogado do PT, Luiz Eduardo Petinin, que está aqui conosco. Doutor, bem-vindo, boa tarde. Primeiro, te perguntar sobre a decisão do relator. Ele fez menções a uma perseguição sofrida pelo senador Sérgio Moro pelo PT, que não permitiu a candidatura de Moro em São Paulo. E depois ele foi para o Paraná e tudo mais. Ele alega uma perseguição. Como é que o senhor viu esse voto do relator? Veja, a gente não ficou surpreso. Eu acho que quando a gente está na advocacia, especialmente em determinadas ações, determinadas cortes, a gente aprende a encarar as derrotas, a gente aprende a encarar que a gente não vai conseguir o juiz de convencer de tudo aquilo. Mas, evidentemente, muitas vezes eu acho que sobram algumas expressões. Talvez eu acho que, não sei se o relator tentou mandar algum recado, mas o fato que ele se equivocou, eu acho que não existe contradição entre dois PTs diferentes. É bom lembrar que o PT de São Paulo é uma coisa, o PT do Paraná é outra. São dois CNPJs diferentes, dois comandos diferentes, duas realidades diferentes, que a gente não se conversa sobre isso. E de lembrar também que não foi o PT que mandou ele para cá do Paraná, não. Foi o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então, talvez eu acho que a crítica do relator devia ser a outro tribunal e não ao Partido dos Trabalhadores. Mas é claro que essa observação foi absolutamente desnecessária, não se vê, descartável. Nós entendemos que nós respeitamos aquilo que se diz respeito ao mérito, mas houve alguns momentos que, de fato, a gente ficou surpreso de ver essas razões do voto, porque não são razões, pelo menos, jurídicas e pertinentes para uma causa tão importante quanto essa, que exige uma atenção técnica e imparcial, acima de tudo, do TRE. Quais momentos do voto o senhor mais lhe surpreendeu? O senhor disse que houve alguns momentos do voto que causaram surpresa. Quais foram esses momentos? Bom, foram alguns argumentos, por exemplo, que nós não entendemos, que tem um respaldo na lei, que tem um respaldo na jurisprudência até hoje em torno da matéria, principalmente a questão de exigir que nós demonstrássemos quantos que os nossos pré-candidatos gastaram na pré-campanha para dizer que o Moro gastou. Eu posso até dizer que agora, nossa candidata da Federação em 2022 foi a Rosane Ferreira, ela gastou zero na pré-campanha porque ela confirmou que era candidata justamente na época das convenções. Então, pelo menos a minha pré-candidata eu posso dizer e posso provar, mas isso não é relevante. Nós temos que analisar justamente a gravidade da conduta, o benefício e a quebra da isonomia. Disse, inclusive, que o PL tinha que mostrar quanto que o Bolsonaro gastou nas motossiatas para configurar algum abuso na pré-campanha, também acho que foi algo absolutamente impertinente. E também eu acho que o que mais nos surpreendeu foi a desidratação que o relator fez, eu acho que ele até desidratou mais do que a própria defesa do Moro tinha nos gastos eleitorais. A questão da divisão da campanha de não considerar o período do Podemos, nós achávamos que tinha essa possibilidade de não ser acolhida, tese, mas o que nos surpreendeu realmente foi essa desidratação das despesas, despesas feitas justamente aqui no estado do Paraná, o recurso público do fundo partidário, como aquelas feitas com segurança e motorista. Nós temos ali pelo menos meio milhão de reais, foi totalmente desconsiderado, sumiu da realidade, meio milhão de reais de recurso público, que era usado pelo Moro para fazer campanha no estado do Paraná, ele mesmo divulgava isso, os relatórios vieram do União Brasil e o Moro assinava o roteiro, o TSE já reconheceu que essa é uma despesa de caráter pessoal, já reconheceu que isso é uma despesa de caráter eleitoral, mas o relator acha que isso não deve ser contabilizado para qualquer abuso, então acredito que tenham sido esses, é um voto bastante longo, a gente está ainda terminando de estudar, mas esses pontos realmente não chamaram mais atenção. Ô doutor, boa tarde, quando o senhor coloca aí o trecho em que ele relaciona a questão das motossiatas, ele também fala sobre os gastos de pré-campanha do presidente Lula, para as pessoas entenderem, porque está sendo questionado, ele estava numa pré-campanha à presidência da República e depois acabou sendo candidato a senador, e aí ultrapassou essa questão. O senhor não acha mesmo relevante, por exemplo, no caso do presidente Bolsonaro, que usava a máquina do estado para fazer essas motossiatas, que não tinham, por exemplo, nenhum outro efeito, senão uma ação de campanha, digamos, antecipada ali, né? O senhor não acha que são coisas realmente comparáveis, digamos assim? O senhor acha que não tem nenhuma conexão? Assim, olha, o Moro estava numa pré-campanha, o Bolsonaro estava numa pré-campanha, e o Lula estava numa pré-campanha. A presidência, não existia isso na sua avaliação? Claro que sim, né? E eu acho que o Bolsonaro ainda tem que responder por essas motossiatas bancadas com dinheiro público. Assim como o Moro está respondendo aqui, o Bolsonaro tem que responder. A questão é que... Lula não. Hã? O presidente Lula não, na sua avaliação. Se for questionado judicialmente, eventualmente, ele tem que provar que não abusou, né? O fato é que aqui nós provamos, nós questionamos, né? O que nós estamos dizendo aqui é que esse tipo de argumento, de dizer o seguinte, veja, para você dizer que alguém abusou, você tem que provar que todo mundo da disputa eleitoral não abusou, é inédito para a gente, eu nunca vi isso na justiça eleitoral. E eu acho que, sinceramente, se isso daqui for revetido pelo TSE, ninguém mais é caçado no Brasil. Eu vou ter que provar que todo mundo não abusou para eu dizer que aquele que eu estou acusando abusou. Se os outros abusaram, né? Isso que eu estou deixando claro, né? Algo muito importante na justiça eleitoral é a possibilidade de todos os candidatos e partidos se fiscalizarem entre si, entrarem com as ações, né? E isso é um mecanismo muito importante porque o Ministério Público não dá conta de tudo, né? Então, veja, se o Moro faz alguma acusação, eventualmente, de outros abusos na pré-campanha, ele poderia ter entrado com essas ações, não entrou porque ninguém fez a pré-campanha que o Moro fez, porque ninguém montou página em rede social, viagens, jatinhos, salário de coordenador, contrato de primeiro suplente, oito meses antes das eleições. Isso é fato, isso os próprios partidos trouxeram nos autos. Então, é isso justamente que a gente acha que está faltando a maior análise do TRE nessa questão do conjunto da obra, efetivamente. Luiz Eduardo, vocês ainda têm esperança de ganhar esse processo no TRE? É uma pergunta porque parece que é só um voto que falta para ele, né? Quer dizer, ele está bem próximo, não havia essa expectativa de que o Moro pudesse estar tão próximo de uma absorção. E agora, de certa maneira, é surpreendente isso. Ele está um voto da absorção. Mas aí eu pergunto se vocês ainda têm esperança de que ele seja condenado. E, dois, em não sendo condenado no TRE, vocês vão apelar ao TSE? Veja, eu não estou sabendo que ele está um voto de sendo sentado. Para mim, ainda faltam três para ele. Amanhã vamos ver o que vai acontecer. Então, como eu sou advogado, a esperança sempre é a última que morre. Advogado tem que ter essa perseverança. Tem dois ali que já se sabia que, já se imaginava que eles fossem, né? Não, veja, né? E a questão do voto do relator, eu falo com maior tranquilidade do mundo, que, veja, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Todo mundo falava, tem 200 páginas. Tinha muita gente falando, ninguém faz 200 páginas para não assentar ninguém, 200 páginas é para caçar. Eu falei, veja, não é assim, gente, sabe? Vamos ter calma, né? Mas algo que a gente sempre soube, né? É que esse processo só ia acabar no TSE. Não interessa se for a gente que vai perder ou se for o senador Sérgio Moro que vai perder. Esse processo só vai acabar no TSE. E eu acho que é lá que a gente tem que, né, também ter um foco, né, mais à frente. Claro que nós temos sim esperança, nós temos confiança, né? Nós temos mais ainda votos para serem colhidos, né? Então, vamos aguardar. Mas, evidentemente, que isso não acaba aqui, seja para nós ou seja para os investigados. Sendo bem claro, então, se o TRE condená-lo, vocês vão recorrer. Certamente. Até porque eu acredito que seja uma questão de segurança jurídica, né? E do TSE, de fato, estabelecer algumas balizas para o futuro, né? Reafirmando aquilo que já julgou outras vezes, reafirmando o que já julgou no caso da Selma Arruda. Mas, claro, né, trazendo uma perspectiva para o futuro. Porque é isso que eu também acho que é muito preocupante do voto do relator, né? Porque ele passa uma impressão de vale tudo na pré-campanha. Passa uma impressão de que, né, eu posso fraudar simplesmente um limite de 45 dias de campanha nos 210 que antecedem, né, na pré-campanha. Isso é muito fácil de fazer, é só esconder isso, né? Então, dizer que simplesmente está tudo ok ou que eu preciso provar, né, notinha por notinha que aquilo deu voto para alguém na futura campanha, né? Isso não existe na jurisprudência, não existe na lei. E nós esperamos que esse precedente não se mantenha, porque eu não quero ter que agora falar para os meus clientes, entendeu? Eu vejo, ignoro a campanha. Aproveita e torra dinheiro na pré-campanha porque o TR do Paraná liberou, né? Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça. Agora, doutor... Ô, doutor, voltando ao... Só uma questão do voto, mais uma questão que você falou que foi um voto extenso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho... Teve um trecho aqui que ele... O relator fala sobre a visibilidade do senador por ser ex-juiz da Lava Jato e fala até da questão dele ter sido boneco de Olinda, né? Então, que essa questão da pré-campanha não faz muito sentido. Eu queria que o senhor avaliasse esse ponto especificamente dessas explicações, dessa visão do relator. Bem, de novo, gente, né? Eu tenho que ter... Eu não sei se alguém fez alguma pesquisa estatística, fez alguma pesquisa, né? De que quanto dinheiro precisava ser gasto para se eleger ou se o dinheiro era desnecessário para se eleger, né? O que é fato que é muito importante é que, para a justiça eleitoral, pouco importa a votação, pouco importa se você precisava abusar, pouco importa se você fez isso por puro prazer ou puro deleite, sem precisar, enfim, né? O que é fato é... Isso é importante dizer, tá desde a ficha limpa, em 2010. Porque antes, o que dizia a lei? Que você precisava trazer a potencialidade, né? De uma ilicitude para aquilo alterar o resultado das eleições. Então, não era qualquer coisinha que caçava. E a ficha limpa veio o quê? Veja, o que acontecia? Todo mundo chegava lá para o juiz e falava o seguinte, veja, né? Mas eu só comprei 10 votos, eu ganhei por 300 votos de diferença, então não fez diferença no final do resultado, né? E a ficha limpa veio e falou, não, o que importa é a gravidade da conduta. Isso, desde então, o TSF sempre falou. Veja, o benefício eleitoral, se você ganhou votos, se você precisava ganhar votos, se você ganhou por isso, se você perdeu por isso, não importa. O que importa, justamente, é o comprometimento daquilo que a justiça tutela, que, nesse caso, é a paridade de armas, é a isonomia, né? E, de novo, né? Eu confio que essa decisão não vá se manter até o final do processo, pelo menos esse voto, não é nem uma decisão, perdão, é um voto, não vá se manter, porque eu não consigo acreditar que ninguém veja problema na justiça eleitoral em antecipar uma campanha em mais de oito meses e irrigando uma pré-campanha com milhões de fundo partidário. Eu acho que a questão é muito clara aqui. Agora, doutor, para a gente já encaminhar para o encerramento. Por que essa diferença de entendimento, né? A gente está caminhando, o senhor é claro, como advogado de defesa, amanhã ainda tem a continuidade, mas a gente, como jornalista, faz apuração e procura saber, mais ou menos, o perfil e os votos dos magistrados, né? Tem uma expectativa para que o Moro não seja culpado no TRE e no TSE a situação talvez fique mais difícil para ele. Por que essa diferença de entendimento? A justiça eleitoral do Paraná, digamos assim, é bairrista no ponto de vista de que o Sérgio Moro é daí, logicamente, ou então por ele ter sido também do judiciário, o senhor acredita que isso pode influenciar na decisão do TRE local? Não, eu acho que, né, eu não falo especificamente desse caso, eu sempre falo de tudo, de uma forma geral, né? O julgamento mais distanciado da realidade dos fatos é sempre melhor, né? Porque é menos apaixonado, né? Ou é menos sensível a pressões, enfim, não estou dizendo que isso aconteceu, mas falo isso de uma maneira geral mesmo. Eu acredito que essa questão do TSE, né? Primeiro, né, eu não acho sinceramente que dá para a gente afirmar isso, eu acho que é muito mais uma torcida, às vezes, que as pessoas têm, né? Ou expectativa, ou muitas vezes até, né, enfim, informação que a gente, né, extraoficial, que a gente nem sabe, na verdade, né? Mas o fato é que, né, a gente, né, caso perca aqui, né, a gente tem a expectativa que o TSE faça um julgamento ao menos com esse distanciamento, né, com pelo menos um olho mais distante, né, do calor das emoções que a gente tem aqui no estado do Paraná. E, de fato, né, a gente acaba, né, tendo, né, algum grau de participação no convencimento do juiz, mas isso por uma questão super natural, né, nada antirrepublicano, nada ilegal nesse sentido só mesmo. É uma questão justamente de distanciamento, acredito que seja esse o pensamento, pelo menos, sobre essa questão TRE e TSE. Tá certo. Luiz Eduardo Petini... E, claro, perdão, para eu encerrar. Por favor. Porque, claro, né, de novo, né, é uma decisão, né, difícil, uma decisão pesada, é uma cassação de senador, né, então também tem essa lupa que o TRE do Paraná talvez também, né, coloque na sua perspectiva. Então, acredito que já o TSE, né, analisando isso de uma maneira mais em âmbito nacional, né, eu acho que pode tomar também uma decisão, né, pelo menos sem essa preocupação do impacto local da decisão. Pronto, obrigado. Pois é, porque foram os votos dos paranaenses, né, o senador perdeu o mandato, que seria um mandato de oito anos, é uma decisão realmente muito séria. Luiz Eduardo Petini, obrigado pela participação, um abraço, viu, bom trabalho. Obrigado, pessoal, trabalho, até a próxima. Até a próxima. Tchau.